Esse tom mais baixo, porque essas coisas não devem ser propaladas. Eu tenho em casa guardadas sete chaves, a camisa 10 do Ademir Daguiah. O Ademir, o divino? Isso é importante que ele fazia meio que eu com o Dudu. Servilho na frente. Julinho, Servilho, tu põe Rinaldo. Já o vazio lá atrás. Já o vazio lá atrás. Ah, meu irmão, ah, meu irmão. Ah, meu irmão. É o velho.